Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que a União pagou em março R$ 336.580.000 em despesas atrasadas de estados e municípios. Desse total, R$ 334.000.000 foram para compromissos do estado do Rio de Janeiro e outros R$ 2.190.000 para a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Atualmente, o Rio de Janeiro é a unidade da federação com maior saldo devedor de empréstimos com garantia da União, com quase R$ 7 bilhões desde 2016. Recentemente, o estado firmou um acordo de recuperação fiscal com a União. O uso de antibióticos sem controle tem aumentado a resistência das bactérias aos medicamentos e levado ao surgimento de superbactérias. Por isso, é considerado uma ameaça à saúde em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou dois editais para apoiar pesquisas sobre a resistência aos antibióticos. Nas ruas, poucos admitem. Se medicar é tentar se curar rápido. Depende da situação, depende do tipo de remédio. O mais comum é encontrar gente que garante. Nunca toma remédio sem receita. Todo remédio que eu vou tomar ou comprar vem através de uma prescrição médica. Eu não sei me medicar, não sou profissional no assunto. É uma orientação técnica que foi dada por um especialista, que é o médico, que estudou para isso. Mas o uso indiscriminado de antimicrobianos, como os antibióticos, tem gerado preocupações em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a lista de bactérias resistentes a medicamentos pulou de 7 em 2014 para 12 em 2017. Quanto mais resistência eu tenho, mais eu tenho que utilizar medicamentos que seriam reservados para situações mais difíceis. E com isso, chega um momento que nesse escalonamento eu não vou ter mais opção para usar. Que é o que a gente ouve falar, às vezes, de superbactérias nos hospitais. As bactérias multiresistentes, bactérias ultraresistentes, que elas não respondem mais aos antimicrobianos que nós temos disponíveis. Para evitar que o problema se agrave, um dos caminhos é o investimento em pesquisa. Por isso, o Ministério da Saúde lançou dois editais para apoiar estudos sobre a resistência aos antimicrobianos. O primeiro, no valor de 7 milhões de reais, foi publicado em parceria com o CNPq e tem inscrições abertas até o dia 21 de maio. O outro, em parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, no valor de 1 milhão de dólares, recebe inscrições até o dia 28 de maio. Hoje, no mundo, 700 mil pessoas morrem por resistência antimicrobiana. A projeção é que, em 2050, esse número vem atingir as 50 milhões de pessoas. Uma doença simples, secular, que é a gonorreia, a gonorreia atinge 1 milhão de pessoas dia no mundo. E hoje tem dificuldade de ter antibiótico que venha a combater a gonorreia. Um outro meio de controlar a evolução das superbactérias é fazendo uso correto dos medicamentos. Desde 2011, a venda de antibióticos só pode ser feita com a retenção da receita. A recomendação é que o paciente siga o tratamento indicado pelo médico, respeitando a quantidade de doses prescrita e os dias e horários determinados. E nunca repassar a medicação para um conhecido. Muitas vezes eu tenho uma sobra de antimicrobiano, tenho um vizinho, um amigo, com um problema que eu acho que é igual ao que eu tive, e eu acabo oferecendo para a pessoa, motivando aquela pessoa a fazer o uso irracional do antibacteriano, e isso também vai contribuir para a resistência bacteriana. Chamar a população para participar da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a famosa e temida gripe. A mobilização começa na segunda quinzena de abril. Em uma entrevista exclusiva, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, pediu que todos os brasileiros se envolvam na prevenção e no combate à doença. Nosso foco são as crianças até 5 anos, as mulheres grávidas, aqueles que trabalham no ambiente da saúde também, e os idosos acima de 60 anos. Então, um grande apelo que o Ministério da Saúde faz é no sentido de que todos os envolvidos, todos os profissionais da saúde, estados e municípios, se envolvam efetivamente para que nós possamos cumprir com essa prevenção e cuidar da saúde da população brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho